O que é o surf? Eu sou o mais velho e no final do ranking agora eu fiquei em segundo, pra mim isso é um feito muito grande, só tenho que agradecer a Deus cada vez mais. Também sou o pai de Gabriel Farias, que foi campeão antecipado da Iniciante e ficou em segundo na Mirim com apenas 11 anos, é o mais novo no circuito. E graças a Deus as escolas estão se abrindo cada vez mais, lá em casa todo mundo surfa, eu aprendi já com meus filhos, isso aí todo mundo sabe que eu aprendi com meus filhos. E pra mim é uma honra, e tá de parabéns, quero agradecer também a Pena, que é o irmão do Petroni, a Pena que tá me dando uma força, vai me patrocinar também. E é um cara que luta muito pelo esporte e o longboard, depois de mim, que tava meio parado, graças a Deus agora, todo mundo tá chegando, o menino novo tá chegando e cada vez mais vai crescer o longboard e é isso aí.